para a gente poder ter o registro desse momento. E depois nós vamos colocar na rede social do Instituto Impacto, que inclusive eu vou botar aqui o YouTube, o Instagram, para o pessoal seguir e curtir lá o nosso canal. Por favor, né? Então, vamos começar. Gente, muito boa noite. Espero que eu vou apagar outro fone, que ele está descarregando. Um minutinho, tá? Tchau. 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 mais escuros, porque aí a sua mão vai ficar precisa e você vai conseguir fazer o movimento ou o traço com perfeição quando você pega mais na ponta do pincel a sua mão fica mais maleável e então o esfumado sai com muita facilidade e aí é isso, então quando for pegar no pincel pra fazer o esfumado você pega na pontinha do pincel pra sua mão ficar bem levinha e sempre um movimento vai ser movimento de bolinha e aí outra coisa precisa de muito pincel? não eu indico você ter um pincel maior pra você conseguir fazer a transição de cores maior fazer um esfumado entre uma cor e outra fazer a junção dos esfumados no caso pra uma cor entrar na outra sabe? pra não ter marcação um maiorzinho um médio pra você conseguir fazer áreas menores tá? esse pega uma área maior e outro uma áreazinha menor esses pincéis aqui são da trilã tá? um pincelzinho de depositar a sombra ó também tem que ser fofinho que a sombra não fica marcada dá pra você depositar pigmento glitter tudo dá pra fazer com esse pincelzinho aqui e um pincelzinho pra você conseguir esfumar abaixo dos olhos pequenininho também esse pincel aqui chama pincel lápis tá? pra você conseguir dar acabamento aqui nessa região abaixo do cílio inferior ok? e no mais é isso e aí a sombra precisa ser uma sombra de boa qualidade pra que você consiga fazer uma transição boa sim? você morre de colocar a sombra que a bicha não pigmenta e aí outra coisa corretivo na pálpebra precisa Isadora? precisa mas por que? porque esse corretivo ele vai servir como um fixador de sombra e vai aumentar a pigmentação dessa cor tá? quando a gente aplica só na pele sem corretivo sem nada essa cor vai ficar bem fraquinha quando a gente coloca um corretivo por baixo a cor fica bem pigmentada e aí vai aumentar a durabilidade também ok? eu vou fazer uma coisa muito mirabolante de vocês vão que vocês consigam reproduzir tá? essa maquiagem é muito tendência 2021 é uma maquiagem mais leve um olho mais leve não sei se vocês estão acompanhando aí as tendências não tem mais aquele digamos aquele reboco todo na cara não fica mais leve um pouco pra mais tendência aqui no neste ano de 2021 e aí eu vou usar vou indicar pra vocês uma sombrinha que eu gosto bastante uma paletinha que é a da Nina Secret que inclusive ela já tá cheia de buraco de tanto que eu uso ó é uma paleta de sombras é da Eudora essa daqui eu não sei se essa paleta vai ser descontinuada tá? mas Nina Nina Secret isso da Eudora é ela é uma paleta bem pigmentada certo? tem tons cintilantes e tons opacos e ela também dá pra você usar pra fazer blush contorno é uma paleta bem versátil outra paletinha que eu gosto muito é uma paletinha que eu comprei na Shopee é um aplicativo de compras online tá? eu encontrei ela de uns setenta e pouco e ela tem noventa e seis cores ó bem colorida ela abre tipo um livrinho e é muito pigmentada eu confesso que eu não dava muito com essa paleta não mas ela é incrível como é o nome da paleta? repete pra mim o nome da paleta é Beauty Glazed eu comprei no aplicativo Shopee Soletra Glazed pra mim GLA ZED o aplicativo Shopee como escreve? S-O P-E-E não P-P-E S-H-O não é é isso mesmo desculpa S-H-O P-P-E é é né pronto isso tá no chat e outra paletinha que eu gosto muito é essa aqui ó que é a Madame Lua da Playboy eu gosto muito das coisas da Playboy ó essa aqui é a Madame Lua paleta de sombras paleta de sombras coloridas da Playboy da Madame Lua da Playboy comprou onde? isso comprei na IA e tem uma que eu não vou ter mais ela aqui mas é que eu amo também que é aquela que tem 28 cores que é da da Belle Angel mas não vou ter pra mostrar então cancela tá ela também é ótima sei lá enfim e aí a gente vai fazer a gente vai usar a paletinha da Shopee tá vou usar cores neutras que não é de brininho né ó vou começar aplicando o corretivo na minha pálpebra tá vou utilizar vou utilizar o corretivo da Natura com a esponjinha ó tem um pouquinho de produto que eu vou aqui ó depositando esse corretivo com batidinhas em toda a minha pálpebra tá essa esponjinha aqui Liz é da Clasmei a esponjinha da eu dei como é o nome da Ratsh peraí que eu te digo já a esponjinha da Nina Ciclo da Mari da Mari Saad a pequenininha a miudinha eu amo também deixa eu pegar pra te mostrar que é essa aqui a miudinha da Mari Saad tem a maior também da Mari que tem a da Nina Ciclo que também são bem fofinhas e a Clasmei é essa pretinha que eu tô usando a 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 é boa amiga deve ser mas eu não tenho nunca usei mas deve ser maravilhosa a a Micheline tá achando o som baixo eu também tô sentindo que teu som tá baixo eu achei que fosse chover o microfone mas não é meu fone mas não é se eu colocar o negócio que melhora acho que se eu tá mais próximo né melhorou é melhorou deixa eu colocar o negócio aqui normal pede melhorou sim é tá melhor sim melhorou sim tá bom então vamos continuar ó apliquei o corretivo na pálpebra e aí eu vou dar acabamento com a esponjinha tá tirando todas as marcações das linhas de expressão da minha pálpebra vou deixar essa pálpebra bem lisinha pode ser qualquer corretivo pode ser até a base que você for aplicar no rosto você já pode vir colocando na pálpebra também que ela já vai servir como fixador de sombra precisa comprar um fixador de sombra específico não precisa tá corretivo ou base já resolve o problema não precisa gastar dinheiro com isso primeiro primeira coisa que eu vou fazer eu vou selar essa pálpebra ok vou dar uma seladinha pra minha sombra esfumar com a mais facilidade tá e esse olho que a gente vai fazer como é um olho mais clean então esse truquezinho de esfumar já é meio que 50% do caminho andado ok vou pegar o pózinho da Bruna Cavallis da minha cor mesmo com o pincelzinho de pó eu vou selar a pálpebra não precisa ser muito produto tá se a sua pele já estiver pronta e você tiver dificuldade pra fazer o olho depois que a pele estiver pronta você pode colocar uma camadinha de pó translúcido aqui embaixo fazer o olho e depois só varre porque aí ele tira todo o excesso de sombra colorida que caiu aqui embaixo aí você não corre o risco de manchar a pele ok palpa groseladinha ó vamos começar o primeiro pincel que eu vou usar vai ser aquele maiorzinho tá de esfumar ó vou começar com o tonzinho de marrom deixa eu achar aqui esse tonzinho aqui ó meio laranjinha pego sombra no pincel tiro o excesso sempre tá pra não cair abaixo do olho eu não vi a pergunta Ângela vou te dizer eu selo a Lainara disse eu selo a pálpebra com pó solto e corretivo ou é melhor o pó compacto ah peraí vou repetir vou repetir eu sei eu selo a pálpebra e pó solto é correto ou é melhor com pó compacto não tanto faz ou um ou outro vai selar então não tem problema ser compacto ou translúcido não tá bom qualquer um dá certo ó peguei produto tirei o excesso sempre você vai tirar o excesso certo pra não cair na sua pele que já tá pronta vou pegar na pontinha do pincel e aí eu vou começar pigmentando essa cor tá você vai dar batidinhas aqui no cantinho do seu olho pigmentando a cor essa sombra é muito pigmentada e olha que a minha pálpebra tá selada só um pouquinho de produto ó a bicha já pegou aqui e aí o que eu vou fazer agora com a minha mão bem levinha eu vou esfumar ó trazendo um pouquinho pra fora e dando uma leve marcação no meu côncavo o que é o côncavo o côncavo se você pegar aqui no seu olho é o ursinho aqui que divide a pálpebra móvel que é essa que mexe e a pálpebra fixa que é a que aparece na sobrancelha esse ursinho aqui ó é o côncavo tá então ó deposito e aí eu vou esfumar venho tirando todas as marcações nunca mais eu quero ver ninguém aqui com a sombra marcada ok por favor não faça em jogo comigo não ó peguei mais um pouquinho tirei o excesso deposito e vou esfumando bom que eu só tô vendo aqui na câmera do celular se tiver feio vocês prestem atenção ó certo dei essa esfumadinha pra fazer o outro olho aqui bem rapidinho tirei o excesso depositei aí vou esfumar ó sempre movimentos circulares de bolinha de vai e vem são movimentos que vão esfumar o tom ok ó meu Deus essa hora voa misericórdia já são sete vinte e quatro pode nem conversar mais um pouquinho primeiro tom aplicado esse primeiro tom eu já trago também aqui pra minha pálpebra inferior precisar eu não gosto só obrigada a passar não meu amor você não é obrigada a nada eu só passo se você quiser tá bom se você não gosta passa só um rimeuzinho aqui já fica tudo tô usando aquele pincelzinho lápis ó pequenininho com o mesmo tomzinho e aí eu vou esfumando ó dois meses de vai e vem vai até aonde até chegar aqui no teu canal lacrimal não traz muito pro cantinho porque se você chorar meu amor já sai escorregando é tudo ó esfumando vai com a mão bem levinha pra não ficar marcadão também tá por favor e aí vou pegar o pincelzinho menorzinho de esfumar aquele médio com um tonzinho de marrom um pouco mais escuro já adoro não sei combinar cores mas como é que eu faço gente eu sempre começo do tonzinho mais claro e vou subindo um tonzinho mais escuro mais escuro mais escuro até chegar no que eu quero quando eu tô sem inspiração vou pro instagram fico vendo lá as inspirações o que é que eu vou fazer o que é que entendeu você não é obrigada a ser o picasso não tá pode ter uma inspiraçãozinha também e aí vou pegar um tonzinho de marrom um pouco mais escuro cadê meu Deus aqui ó ele é um marrom mais fuchado pro pro vinho digamos peguei um pouquinho de produto tirei o excesso e aí ó eu vou trazer ele mais nesse cantinho aqui do finalzinho do olho bem próximo a raiz do meu cílio ó com a mão bem levinha eu vou espumando tá vendo deixando um pouquinho mais escuro ó bem próximo a raiz do cílio não sei se vocês conseguem ver direitinho estão vendo direitinho o que eu tô fazendo tá dando pra ver ok tá bem ó fazendo esse leve escurinho aqui pra raiz do cílio tá e aquele pincelzinho lá meio dinho eu vou pegar um pouquinho de sombra preta essa um pouquinho de produto bem próximo a raiz do meu cílio eu vou escurecendo como se fosse um delineado mas não é volto com o pincel do meio ó fica logo com o pincel na mão porque um vai dando acabamento no outro tá o pincel que eu passei o marrom mais escuro eu dou acabamento no preto dando essa leve puxadinha pra fora tá ó entendeu a mesma coisa do outro lado ó bem próxima raiz do cílio esse truquezinho amanhã a gente vai fazer é só delineado e filha o postiço então meu amor vai ser tudo pra nossa carreira vou ensar pra você um delineado com a canetinha e se eu tenho muita dificuldade vou te ensinar como é que tu vai corrigir às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer aqui na pálpebra e ele fica assim todo parece assim uma lombada toda todo todo o bom da Isadora é que ela conversa faz pergunta pra ela ela mesma responde já que ninguém tá perguntando né e você adora ninguém fala nem comigo eu tenho que falar comigo sozinha mesmo aí preste atenção dei essa esfumadinha ó gente esse pretinho aqui dá super acabamento no cílio tá pra você que tem pouco cílio esse pretinho aqui bem próximo a raiz dele dá um volumão parece que tu tem um cílio enorme tudo truque e aí vou pegar o pincelzinho de depositar sombra como a sombrinha é cintilante eu vou iluminar aqui embaixo da minha escurancelha pra dar uma levantada bem aqui Isadora na minha paleta de sombra não tem sombra cintilante pode ser meu iluminador pode meu amor claro que pode é porque senão você sai tudinho né não lá vamos deixar aqui sozinho onde é que é bem aqui no arquinho tá não precisa trazer bem aqui no canto não precisa descer aqui até o final só aqui no arquinho pra dar essa subidinha quando você vira tá aquele tudo e aí agora a gente vai usar um pigmento tá eu não vou colocar sombras mais escuras aqui embaixo do meu olho não tá vou deixar só os tons mais claros mesmo mas poderia colocar claro que sim quem manda sua maquiagem é você a Lainara fez um comentário aqui você viu Katie gostei de você Isa você é bem engraçada e interativa eu tô amando fazer essa aula contigo viu vai ser tudo amiga arrasou ó vou pegar uma pigmento tá Isadora qual é o pigmento mama desculpa não vou poder te dizer porque tá aqui nesse babado eu não sei mas não porque tampou mas porém vou te dar uma dica pra comprar é esses pigmentos aqui esses potinhos ó ele vem separadinho tá aí o que é que eu faço pra diminuir o meu trabalho eu coloco todo mundo junto aqui e faço um potinho bem grande tá aí eu coloco as cores que são mais ou menos parecidas tipo assim uma cartela de cores de pigmento e junto tá geralmente são da Bittarra é deixa eu ver outra marca aqui que é fácil achar da Lotus tem lá na IA pra vender um monte de cor tem brilho qual é a diferença brilho e desculpa pigmento e glitter qual é a diferença o glitter vai ter textura de areia sabe quando você pega assim no dedo ele fica com areinha e o pigmento não você aplica e não sente nada ele já brilha lá ele por si só como se fosse um iluminado ou solto eu amo poderia me banhar poderia não teria problema nenhum e aí eu vou pegar aqui um que é esse aqui esse aqui eu sei qual é é o iluminador solto da Letícia de Paula essa cor aqui é a 01 é tipo um douradinho sabe aí eu vou colocar no cantinho do olho e vou trazer até mais ou menos no meio da pálpebra tão vendo que tá tudo lindo pra ali né ó segue a mesma direção tá meu lado diagonalzinho ó é eu vou aplicando já não gosto tem que colocar tem não meu amor só se você quiser a Isabel a Isabel Lima disse que já faz uma diferença total ó vou estilhar bem pertinho tá vendo ó já traga aqui pro cantinho da pá do olho que eu amo esse cantinho aqui iluminado sabe assim que eu olho fica tudo na foto quando a pessoa olha pra você nossa tá maravilhosa pronto coloco aqui ó certo e aí Isabel o que é que vai fazer agora meu anjo vamos fazer a sobrancelha que faz completamente parte do olhar se a sua sobrancelha tiver cabeluda você crie vergonha pra logo tirar a sobrancelha tá tira os cabelos que a gente fique bonito dentro de casa essa sobrancelha assanhadinha aqui ó tá super na moda tendência 2021 porém entretanto eu não acho bonito em mim ok mas se você achar ó é só dar uma penteadinha assim pra cima sobrancelha assanhada tendência eu tô penteando pra tirar esse excesso de base aqui quando eu fui me maquiar cair em cima tá manter a sobrancelha feitinha já é metade do seu serviço feito desadora tu usa o que pra coger a sobrancelha eu uso sombra ou eu uso pastinha tem uma pastinha da Vizela que é ótima não tem ela aqui mas ela é ótima eu uso essa pastinha que dá na Paula Marçal ó que é tipo um gelzinho tem também a máscara de sobrancelha as vezes você é lourinha e tem a sobrancelha muito escura aí fica assim o contraste né cabelo bem lourinho as sobrancelhas escuras aí o que você pode fazer você pode comprar esses gelzinhos aqui ó esse aqui é da Tractor tá que gel são esses? ele é um gelzinho uma máscara de sobrancelha o que é que ele vai fazer ele tem cor então ele vai pintar o pelo não é permanente não tá é uma maquiagem mesmo só pra dar uma pigmentação no pelo e deixar o pelo mais clarinho sabe? ela é de qual? é de qual marca? a máscara de sobrancelha é da Tracta né isso tem lá na IA essa daqui ela é colorida eu vou usar esse tonzinho mais claro tem dois tons na verdade aliás três tem um preto um médio e um claro que é o beige eu vou usar esse tom aqui mais claro que é o beige tá? não tem muito segredo ó, é só aplicar se borrar um pouquinho não tem problema que ele não mancha tá? é só passar um contonetezinho que sai ó só pra dar uma diferença mesmo ele muda a textura ele muda a cor do fio deixando o fio mais mais encortadinho e mais clarinho ou mais escuro também tem o preto você tem o cabelo muito pretão quer deixar a sobrancelha no mesmo tom? dá super certo também uma 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 paixinha de sobrancelha que eu não gosto Mari Maria muito dura não acho os tons legais acho que ela é muito escura então eu não indico não gosto tá? deixa eu ver a davisela que eu já indiquei pra vocês é a da Ana Paula Maçal que eu também gosto eu uso o tom choconete que é o médio é como se fosse um marrom médio ok? sim vamos para o rímel a gente não vai fazer delineado hoje ok? vai ser só rímel amanhã é só delineado e cílio postiço pra uma maquiagem mais natural natural assim né? dá um pouquinho de maquiagem a gente vai fazer o que? vai ser só o rímel já adoro não gosto de usar rímel a prova d'água não tem problema você pode usar um rímel lavado tranquilamente tá? inclusive isso que eu vou usar ele é só resistente ele não é a prova d'água eu prefiro usar a prova d'água porque aí me dá mais segurança pra se eu suar aqui embaixo e não ficar parecendo um panda qual é o rímel que eu gosto? eu gosto daquele amarelinho da Colossal gosto do rímel da Ruzela o efeito no panda que é aquele pretinho gosto o rímel da Bruna Tavares teria tudo pra ser perfeito porque ele tem um aplicador incrível porém ele não é a prova d'água então se você suar muito essa região aqui você infelizmente vai ficar parecendo um panda toda borrada minha linda ó peguei um pouquinho de produto o segredo aqui é você encaixar e ó fazer movimentos de vai e vem porque aí o cílio vai pegar bastante produto e vai dar muito volume tá? pra qualquer rímel que você for utilizar sempre esses movimentos aqui de vai e vem já pegou o produto aí você vai penteando pra poder separar ok? vou fazer alguém pra cá que eu penteando penteando esse aqui esse aqui é da Eudora tá? é o curvíssimo gente não sei vocês mas eu sempre me sujo todinha passando rímel um grande desastre e aí e aí o que é que eu faço é o espaço a cá tá? não adianta a gente virem como agora ok a gente vai só aumentar o problema ao invés do problema são mísero problemas são grandes problemas Isadora qual é a a marca desse rímel? é o curvíssimo da Eudora é da linha soul repete repete pra mim curvíssimo curvíssimo da Eudora tu é representante da Eudora ou é Isadora? só não é que eu banhei muita coisa tudo da Eudora não sei nem é o marromene né? ei Isadora comentários aqui é uma marca acessível é bastante a Lídia Santos gostei gostei do que você tá mostrando aí né? a Laysa também amei a Emily ficou tudo o Matheus amei também a Isabel tá lindo gente não é bem facinho de fazer e olha como faz a diferença o pretinho próxima raiz do cílio como o cílio fica parecendo que é portício aí aí eu também passo aqui embaixo porque eu amo passar rímel aqui embaixo fica parecendo cílio de boneco estão vendo aqui que eu borrei né? tô esperando secar vou nem mexer e aí quando secar aqui eu compro como é que tava o babado pra tirar ó vou fazer um desvizade tá? olha nossa senhora vocês tão tudo jogando o olho aqui no meu reino sai pra lá bom é a Raquel falando isso aqui pro Matheus pro Matheus assim ela tá gritando hein Raquel ó nem passei gente mas eu tô muito com essa eu não vou tirar um printzão aqui na minha cara desse jeito não já tirei vários desse jeito antes assim né minha linda me favoreça ó vou fazer o printz e mandar pra ti aí é né vocês não ouviu tô brincando mas não fiz não borrei não miga relaxa tô brincando também borrei aqui ó esse aqui eu vou esperar atacar mais um pouquinho vou pegar a escovinha da sobrancelha tá? ou pode ser um contonatinho também e aí eu vou passar aqui ó só bem levinho que ele já tira tudo aqui embaixo também do mesmo jeito então seus problemas acabaram nunca mais sairem esborradas nunca mais quem nunca né passou por esse perrengue olha aí lá e resolviu teu problema de vida bicha sabia todo mundo sofre isso aqui que é um grande babá ó vou esperar secar mais um pouquinho esse tá ainda ainda não secou completamente e aí me contem qual delineado que vocês querem atender amanhã tu chorava de raiva eu sabia bicha todo mundo tem raiva sabe por quê sabe por quê que a gente passa aqui o contonete se ele tiver molhado ele sai manchando tudo aí a gente tem que refazer pra refazer o que já tá feito mulher ou ó sim eu tinha pensado em fazer o delineado com sombra o delineado de canetã tá mas se vocês quiserem aprender outro tipo de delineado ou se vocês tiverem muita dificuldade em fazer o delineado mesmo eu posso usar outra opção posso usar o lápis de olho preto que também dá super certo posso usar o delineador em gel que é um pouquinho mais difícil vai dar certo também e posso usar o delineador líquido o mais fácil é a caneta tá tem eu quero saber delineado colorido pode fazer com batom tá se não tiver aquelas sombras que são líquidas coloridas eu gosto muito desse produto aqui pra fazer quando é colorido o Isabel esse aqui da Bruna Cavalza esse daqui é o BT Velvet tem de toda cor tem verde azul tem rosa vermelho mas se você não tiver isso aqui você pode tranquilamente fazer com batom mate deixa eu pegar um batom aqui pra mostrar ó foi mate dá super certo quando você passa ele já seca não borra nada fica tudo pra sua carreira se você não tem delineador também você pode fazer com rímel que dá certo ele só seca um pouquinho mais rápido você tem que ser mais rápido enfim amanhã a gente fala sobre isso né seca aqui ó passei a escovinha na minha segurancinha e aí vou tirando e sai tudo se você quiser também pode dar uma penteadinha aqui no cílio pra grudar um pouquinho vou fazer o delineado se você quer fazer o delineado gráfico chocada e se ficar torto se é um mangá de mim vou pensar o alfim é mais difícil né minha linda lá é delineado gráfico da Juliette né mano já aprendi sim aí outra opção aqui pra você fazer nesse olho você pode colocar lápis de olho tá pode ser um lápis marronzinho pode ser um lápis preto pode ser um lápis bege eu particularmente não gosto lápis branco que eu acho que fica aquele muito brancão aqui ó fica parecendo uma boneca maquiada tipo a Barbie aqui ó a Barbie não a Suzy né era que tinha aqui bem brancão não gosto não gosto gosto bege um lápis de olho que eu gosto muito que é esse que tá a Barbie ó o Cajal esse é marronzinho tá um lápis preto que eu amo tem o da Ruby Rose que é bem macio e tem o da Suelen Makeup todos vocês vocês encontram na Sara na IA Historic tá esse aqui é um pretinho tá o lápis preto gente tem que ser macio porque se você pega um lápis muito duro ele não pigmenta no olho aí você não fica só passando 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 e vai irritar o olho de tanto que você passa e o bicho não fica preto aí é igual todos os dois aqui vão super certo ah eu esqueci de falar tem delineador colorido caneta também que é a da linha nova da Mari Saad veio verde azul marrom preto ela é maravilhosa tá deixa eu ver o que mais pra usar nesse olho aqui eu acredito que um cílio já faria total diferença porém pra usar no dia a dia só o rímel já resolve só o problema até porque você não vai botar cílio todo dia né a nossa distensão de cílio que não é o meu caso enfim sim falei pra vocês os meus contósitos né eu disse não é bem fácil de fazer né é tudo você pode colocar até essa sombrinha preta aqui sozinha também pra dar o efeito do cílio que eu falei pra vocês do cílio maior só o pretinho na raiz do cílio aqui ó nesse cantinho já faz toda a diferença no volume do cílio testem pra vocês ver que vai ser tudo quero saber depois ok espero que vocês tenham gostado hoje fui bem sucinta né hoje hein Ângela mulher cadê tu tô aqui não lhe deixo não foi excelente seus alunos aqui tem que dizer aí o que que acharam olha elas tão falando já comigo aqui ó tô vendo aqui é bem fácil de fazer né não gente a Isabel sofre toda vez que termina a sua oficina porque ela diz que é pouco tempo passa muito rápido ela disse a mesma coisa ontem a Emily disse que amou foi perfeito é amanhã tem mais até sexta ainda tem a Larissa amou a Nayara maravilhosa melhor de todas a Laísa Fialho amei achei tudo e o Matheus muito perfeita amei olha ai achei tudo não tô nem indo namorar viu só pra ficar aqui com vocês viu você me ama me faz atenção terminou professora só amanhã agora amanhã eu também já vejo um prontinho qual é a sua proposta pra amanhã a gente vai fazer nessa maquiagem qual é a sua proposta pra amanhã amanhã a gente vai fazer delineados e cílico x porque é a dúvida em geral todo mundo tem dúvida em cílico x delineado então eu separei só uma hora pra falar disso porque aí eu quero ver quem é que vai ficar com dúvida ainda beleza então então pronto encerra a aula agradeço a todo mundo e boa noite desde já boa noite um beijo até amanhã pra todos aqui nesse bate canal tá 19 horas viu e presta atenção na soca vocês vão postar a minha viu faça uns prints e postem marcando a Isadora e o Instituto Impactos a gente compartilha na nossa rede social tchau gente boa noite tchau amanhã tchau tchau